É, tô preparado, já me alonguei, me aqueci, me desafiaram, eu aceitei e eu também. Pô Maurício, da próxima vez me inclua fora dessa, tá? Tchau. Chegamos no desafio e, ó, pra quem, pra começar, né Edu, pra quem não conhece, essa aqui é a minha bike fixa, a SpeedB, recém-reformada, e a gente fez um vídeo do subidão com as elétricas aqui, né Edu? Primeiro fizemos com o Mono, né? Isso, primeiro com o Monociclo, não consegui subir inteiro aqui. O ângulo aqui é muito animal. É muito. Depois teve o desafio com o pessoal experimentando em elétrica, pela primeira vez, e na subida, todo mundo conseguiu subir. Sentado. Sentado, pedalando sentado. Sim. E o Maurício Sampaio desafiou o Fernando e a mim também, né? Sobrou a providão. A encararar isso daqui com a bike fixa, né? Que é terrível, a relação é pesada. Essa bike tá com coroa 40 e um pinhão fixo 18. E eu trouxe também a minha urbana, que é uma single, né? Ela não é fixa, né? Você pode girar a pé de vela pra trás. Tem freio. Tem freio. E a relação dela é 46-19. Então as duas estão bem próximas, né? De relação. E vamos ver o que acontece. É, é isso. É a tentativa. Vamos ver no que dá. Maurício, ó. Eu vou tentar, cara. Aceitei o desafio, mas vamos ver se eu vou conseguir cumprir. E nesse calor, né? Esse solzaço. É, tá mais de 30 graus aqui. Vamos, né? Edu, alguma dica? Assim, porque eu sei que eu tenho que vir no embalo até onde eu consegui, né? Mas quando ela começar a cair a velocidade, aí você se concentrar em aplicar mais força nos momentos em que você tem a pé de vela na posição de ataque, né? Não adianta, com um pé de vela pra cima e outro pra baixo, força nula. Mas quando a pé de vela começa a entrar, aí é puxar o guidão e empurrar a perna, né? Usar essa alavanca de puxar o guidão, esticando a perna o máximo possível e parando e fazendo a mesma coisa com a outra perna. Então você não aplica força o tempo todo, né? Mas pelo ângulo aqui vai ser meio impossível tentar levantar a pé de vela com o strap, né? Provavelmente ele acaba até querendo desencaixar. É mais a força descendo mesmo. É que a subida é longa, né? Então vai demorar, eu não sei até quando eu aguento, né? Bem gigante aliás. Não, beleza, vamos lá. Você veio com a bike ideal pra isso aqui. Perfeito. O monociclo eu acho que é até melhor. Onde eu vim? Metade? Animal, hein? É, até metade. Você viu que eu atropelei uma pinha? Dá pra ver que tá pondo força pra diabo, hein? Dá, né? É... Parece que a bike tem um limite, assim, eu também, né? Mas... Atropelei uma pinha ali, me atrapalhou, legal. É o seu troféu, quer levar pra casa? É, filha da mãe. Mas ela atrapalhou, perdi um pouco o equilíbrio. Mas eu assumo, a culpa não foi só da pinha mesmo. A bike levar os 80kg aqui, o torresmo, o porco-aranha... É mais difícil, cara, mas... É inclinado, hein? É demais. O desafio foi pro Edu também, né? Vixe... E a bike é... Ela é pequena pra mim, mas... Vamos lá. Olha lá, o Edu tá descendo lá até meio desanimado, já pensando... Caceta, né? Tá desanimado? Não... 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 Faltaram uns 20 metros, a gente percebe no meio da subida que o bicho vai pegar, porque o pé começa a escapar, querer sair do pedal, o guidão começa a querer virar porque ele é bem curtinho, você acaba pondo mais força de um lado do que do outro quando você está pedalando e o guidão tende a virar, então começa a ficar meio assustador. Mas olha, atleta subiu bem mais que eu, agora eu vou tentar de novo Edu, eu também, porque aqui tem que ter uma técnica mesmo, porque a força do pedal na hora certa, controle do guidão na hora certa, mas tudo isso que eu te falei, eu não fiz. Na hora do desespero, agora que eu estou lembrando que eu falei isso, tem que se concentrar, é que a primeira fase, enquanto ela está embalada, tudo é fácil, depois começa a arder. É cara, sei lá, eu vou tentar de novo. E descer, acho que não rola, viu? É, descer eu tenho medo até de soltar o pinhão, cara, que já aconteceu vindo pra cá, né? Em uma descida menor que essa. Então, como você faz força pra trás, ao contrário, né? Com um strap ali, o seu pé fica ponhando no strap em cima, né? Solta, ele sai da plataforma. É, ele gira o pé de vela ao contrário e aí solta o pinhão. E como é um pinhão fixo, né? É, ele desrosqueia. Então, deu um medinho aí na vinda pra cá, mas... Mesmo com o anel trava, né? É. Vamos? Vamos de novo. De novo, eu vou. Caramba, ainda está um sol de 30 e poucos graus, meio-dia e 13. É um horário ruim também pra fazer isso. Você vê a diferença de um atleta pra um cara comum, como eu. Ele tem já muito fôlego, perna pra tudo. Isso aí. Manda ver, manda ver. Aqui é usar a técnica do zigue-zague. O pé sai do... O pé sai. Do strap. O pé sai daqui. Acho que eu vou apertar mais, viu, Daniel? Vou tentar de novo. Mas deu pra ver, o pé... Sai. O pé sai, filho. É. O que o Edu falou é verdade. O strap, que é o firma-pé da Bike Fix, está um pouco solto, né, Edu? Preciso apertar mais. Mas eu senti o meu pé saindo, deu pra ver o seu site. É, então. Mas se apertar muito também, corre o risco de você não conseguir tirar o pé. Quando chegar aqui. É, pra descer da Bike. Mas eu te ajudo. Eu ajudo você a apertar o strap e você vai e sobe. E quando eu estiver chegando, você... Eu te faço uma... Quando estiver parecendo que eu já não aguento mais, você pega no guidão aí. É verdade. Não, tá bom, tá. Combinado. E aí E aí E aí E aí Quarenta dias sem gravar vídeo agora, mas perdeu. Nossa, eu cansei mais do que ele correndo do lado. Não, mas melhorou bem usando o strep mais apertado ajudou. Mesmo assim aqui no fim, o pé direito queria sair. Nossa, só pra mostrar pro pessoal que o strep é isso aqui. Então acho que foi apertar um pouquinho. Acho que comigo nem apertou no strep, cara. É louco sim. Então vou entregar aqui a SpeedB pro Fernando e vou tentar com a minha, que é uma single, mas você pode parar de pedalar e tem freio. Mas tem algumas diferenças na geometria, principalmente que conta, para ajudar a atrapalhar. Aquela é um quadro de mountain bike, grande, tamanho 19. Tem o guidão e o avanço alto, ou seja, é pior para aplicar força em subida muito forte. Porque aquela puxada que dá para fazer na SpeedB, na minha já vai estar mais alta e menos alavanca. Mas vamos ver o que acontece. Tá bom. E olha, eu não consegui, não tem problema, tá tudo bem. Animal. Eu vou tentar com o monociclo de novo qualquer dia desse. Vou treinar aqui, subir. Sim. E é isso aí, gente. Obrigado. O desafio foi aceito. O Edu conseguiu cumprir com maestria. Tá. E a gente se vê nos próximos vídeos então, né Edu? Um abraço, galera. Até mais. Vai lá, pega lá, bike. Ai, meu Deus. Olha, é quase mais fácil subir com a fixa. do que com a single. Ela é muito alta. Você não consegue aplicar muita força. É a puxada. E fica assim, né, o guidão. Eu acho que o guidão grande até entorta mais, né? É. Porque é mais fácil mover o guidão. O guidão é bem largo, né? Cara, mas conseguiu, pô. Acabou indo em zigue-zague. Foi isso. Pô, tá bom. Acabou o vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. J А enviei texted elle aqui. Tchau. E aí, vamos lá, maluco? Quem vai conseguir subir esse negócio? É, legal. Tem uma teia de aranha ali. Na minha mão? É. É, ó, oi! Tinha uma teia de aranha na minha mão. Importante, me desafiaram e eu... O que foi? Lucas Gareth. Ó, aquelas deusas indianas. Mãozinha, mãozinha.